Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um rostinho animado aqui beleza galera vou tá obtendo o meu certo galera e vou tá deixando o link desse item na descrição desse vídeo beleza então galera corre pra adquirir o de vocês porque esse rostinho vai ficar pago depois beleza galera então é isso quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau E aí